Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, eu queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A35, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Para você poder configurar e ativar a impressão digital, primeiro a gente vai entrar no ícone de configurações. Aqui então você desce até a opção de tela de bloqueio. Desce, vai até tipo de bloqueio de tela aqui em cima e aqui temos impressões digitais que você ativa para começar a configurar a impressão digital. Voltando para trás, a gente tem a opção de segurança e privacidade aqui também, aonde você vai para baixo até a opção de biometria e aqui vai até impressões digitais, tá ok? Se você não encontrar essas opções que eu mostrei para vocês, é só voltar para trás, vir nesse buscador aqui em cima na parte direita e escrever aqui impressões, impressões digitais. Aparece aqui, dá um clique, clica em impressões digitais, clicamos em continuar. Se você não tiver senha no seu celular, vai pedir para você configurar um tipo de senha. Clicamos em avançar, temos a senha PIN, que é uma senha que você só pode usar números. Temos senha, você pode usar números e letras e temos aqui o padrão, que é o tipo de senha que eu vou escolher. Então você coloca a sua senha aí, clicamos em continuar e temos que repetir nossa senha e clicamos em confirmar. Feito isso, vai começar a impressão digital, clicamos aqui em registrar e colocamos o dedo aqui embaixo, assim ó. Colocamos o dedo, quando faz a curvinha verde, você solta o dedo. Vai mudando o dedo de posição, entendeu? Vai tirando, colocando e mudando o dedo de posição. Coloca o dedo na mesma posição algumas vezes, que é para fazer bem a leitura do dedo. Beleza? Porque senão, depois não lê corretamente a sua impressão digital. Esse círculo vai mudando um pouquinho de lugar, talvez você não percebe, mas ele vai mudando, beleza? Então vamos tirando, colocando o dedo aqui, para ler a impressão digital. Tá ok, você coloca... Você pode configurar até duas impressões digital no celular. Tá ok. Então já está terminando aqui, terminou. Então, clicamos aqui em concluir e aqui clicamos em cancelar. E toda vez que você entrar nas mesmas opções de impressões digitais, onde a gente entrou para configurar, agora vai aparecer essas opções. Aonde você pode clicar aqui em adicionar impressão digital e colocar a impressão digital de outro dedo da sua mão ou do dedo de outra pessoa, beleza? Então já podemos sair daqui. Vou bloquear o celular. Caso você não consiga bloquear com impressão digital, porque pelo seu trabalho talvez desgasta um pouco o dedo, a impressão, você passa o dedo na tela assim para cima e você pode usar sua senha para desbloquear o celular. Ou se não, é só colocar o dedo aqui embaixo, coloca e o celular desbloqueia, beleza? Então bom, família, esse foi o vídeo. Se eu te ajudei, não esqueça do like e se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!